O policial militar reformado que matou o empresário italiano Fábio Campagnola na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, no dia 3 de janeiro, deixou o presídio para realizar tratamento médico. A autorização foi concedida pela Justiça de Alagoas. Vamos ao vivo com o Alan Garcia. Como é que foi isso, Alan? Oi, Beatriz. Exato. A juíza que concedeu essa autorização colocou que permite o policial aposentado José Pereira da Costa a deixar o presídio para fazer o tratamento de um tumor. Tumor que, segundo a medicina, pode atingir diversos órgãos. Enfim, mas só que o advogado de defesa não explicou, não deu detalhes da situação do policial militar. Mas a Justiça concedeu essa autorização para que ele deixe o presídio sempre que precisar fazer exames e ser submetido ao tratamento. A informação da juíza também reforça que essa saída, sempre que for necessária, precisa ser informada previamente para que a escolta policial esteja preparada para conduzir o policial militar que está preso no presídio militar aqui em Maceió. Nós entramos em contato também com o advogado de defesa, reforço aqui, ele confirmou todas essas informações. O policial militar é aposentado, é acusado de ter matado o italiano Fábio Campagnola. Eles entraram em uma discussão, o italiano chegou a agredir o policial aposentado que deixou o estabelecimento, saiu e voltou armado e atirou contra o italiano Fábio Campagnola. Tudo isso aconteceu no estabelecimento do italiano, na Praia do Francês, na cidade de Marechal Deodoro ainda, no ano passado.